6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje a última volta. No Vale do Aço, mais de 70 ciclistas participam de cortejo de despedida de Maria da Penha Brasil, a ciclista atropelada por uma carreta na BR-381 neste domingo. Nos vales do Mucuri e Jequitionha, o balanço da Polícia Militar Rodoviária sobre a Operação Corpus Christi, o movimento no feriado deste ano foi menor em relação ao de 2021, disse a polícia. Protesto. Algumas famílias interditam um trecho da estrada de ferro na região de Tumiritinga. Em Governador Valadares, quem tem veículo movido a gasolina ou óleo diesel, prepare o bolso. Reajustes das refinarias já estão no bico das bombas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record